Pessoal, fiz um cenário totalmente com produtos da linha Binaice, mas o vídeo tem como foco principal falar desse caderno argolado maravilhoso da marca. Bom, mas resumindo, a Tilibra quando lança modelos, linhas, sempre faz vários produtinhos da mesma linha. A Binaice é um exemplo disso. Até trouxe alguns outros produtinhos para mostrar para vocês. A linha conta com cartela de adesivos metalizados e é uma cartela dupla. Tem várias finalidades, vários tamanhos de adesivos. Fica super legal utilizar. Tem também lápis grafite. Esses aqui, cada um tem uma estampa bem fofinha, bem com borracha. A linha também tem a jenta. Tem outros produtos, mas esse aqui eu separei para fazer o meu vídeo. Essa caderneta conta com 32 folhas e é grampeada e possui 12,3 cm por 17,6 cm, um tamanho relativamente grande. Dá para utilizar ele realmente como agenda, caderneta, depende da quantidade de compromisso que você tem. E agora, bora para esse caderno argolado maravilhoso. A Tilibra tem várias opções. O Binaice é uma delas. Ele é um caderno colegial, mas a sua parte exterior é um pouco maior. Vou abrir aqui. Tem uma folguinha nele. E ele é super lindo, né? Ele tem a mesma funcionalidade de um fichário. Então, você consegue abrir ele, reposicionar folhas, divisórias, até a capa. Se quiser trocar um dia, danificou, dá para trocar. E vamos ver internamente como que ele é. Sua capa tem alguns efeitos metalizados na escrita. Quando abre ele, ele tem um bolsinho plástico fumê. Dá para guardar folhas avulsas, documentos. Ele conta com seis divisórias, mas dá para adicionar mais divisórias. A marca possui divisórias em tom pastel, super fofos. E as divisórias da linha Binaice são bem coloridas. Remetem ao tema Binaice, que é bem colorido, bem branco. E em seguida, olha que legal. Ele vem com dois kitzinhos de refil. O refil conta com 80 folhas pautadas e uma cartela de adesivos. Então, como vem com dois refis, se somar os dois, dá 160 folhas e duas cartelas de adesivos. E por vir separado, se quiser carregar menos peso ou carregar um caderno menorzinho, é só levar um refilzinho, que fica super prático, bem mais fininho, bem mais novo.